O Esporte é Saúde, estamos apresentando o programa C4 Esporte TV, apresentação Anderson Santana, oferecimento, projeto, uma nova edição e toda a dança, vá, participa dele, com Anderson Santana. O Esporte é Vida, o Esporte é Saúde, estamos apresentando o programa C4 Esporte TV, apresentação Anderson Santana, oferecimento, projeto, uma nova edição e toda a dança, vá, participa dele, com Anderson Santana. Olá, boa tarde, estamos entrando no ar na C4 TV Web, cara, muito bom estar aqui com você nesse domingo, nessa tarde maravilhosa, arrebentou, fica aí que nós vamos fazer o programa juntinho, porque o programa aqui é Pai Bola, é eu e você, fala tudo sobre esporte na Baixada Fluminense, quero desde já mandar um grande abraço para o meu grande amigo Paulo César Rabelo, nosso pai, nosso mentor, o nosso amigo, que está sempre aí nos ajudando, estamos aqui com o nosso amigo Cláudio Barbosa Show, que acabou o programa dele agora, já está aqui nos nossos bastidores, Cláudinho, nosso diretor Robson, nosso diretor Luscaro, estamos todos aqui, né, juntinho, que a C4 TV Web é uma família, somos unidos, é isso aí. Cara, bacana demais, quero te convidar aqui e relembrar você, relembrar, relembrar que está acontecendo o campeonato no campo democrata do... é um campeonato amador, não tem idade, é um campeonato aberto, eu ia falar que é idade, mas não é um campeonato por idade, então o campeonato é um campeonato aberto, campeonato amador, importante, quero também te lembrar, né, e falar que o campeonato brasileirão está aí com o Flamengo como líder e a gente vê aí acontecendo os jogos e eu torço ali, cara, para que os times aqui da... do Rio de Janeiro sejam campeão, porque a gente já há muito tempo a gente não vê aí o nosso time aqui do Rio de Janeiro levantar o caneco e a gente tem que ver um time aqui, que seja o Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, a gente tem que ver alguém levantar o caneco, que isso é importante, trazer o caneco para a gente e a gente não quer... a gente não quer aqui deixar a galera sem... sem... essas coisas, né, a gente vê aí todo dia, a gente vê todo dia aí coisas acontecendo e a gente tem que sempre estar de olho e falar para essa galera, porque é muita coisa acontecendo, a gente vê aí campeonato rolando, a gente vê aí tantas as coisas e tantas outras coisas acontecendo, a gente sempre está, sempre está e estamos ligadinho na C4 TV Web, porque a C4 TV Web promove TV, cultura, lazer e sempre tem o de melhor para você. a gente fala sobre esporte, sobre lazer, sobre cultura e a gente deixa aí, né, o... para você aí o de melhor e falar sobre esporte, isso é muito importante, é muito bacana, a gente traz para vocês aí o canal de esporte e eu quero também, desde já aqui, falar e mandar um grande abraço para o pessoal que tem projeto na Baixada Fluminense pessoal que está aí sempre realizando os projetos, quero mandar um abraço aqui para o Maurinho tem um trabalho muito bacana lá, Maurinho, junto com o Valmir ali, perto ou fora, ali atrás na rua próxima ali ao Brizolão, na rua ali próxima à Light, ali, bairro de São Bernardo, bem localizado ali e a gente também, eu quero falar para você também que tem um projeto aí no Barro Vermelho que é o meu amigo Tazim, entendeu, tem um projeto bacana demais aí, cara, não desiste, você tem que ficar aí porque é muita coisa acontecendo, tem muitas pessoas ruins, mas tem muita gente boa também, cara é, tem muita gente boa aí e não adianta, só vai ficar de pé aqueles que caminham com verdade que caminham com sinceridade, aqueles que caminham para o lado do mal, eles vão cair no caminho do mal agora o cara que caminha do lado certo, correto da vida, ele vai ir para o lado correto isso é importante você saber isso e ter isso na sua mente, trazer isso para você não é você viver o que as pessoas dizem, é você ser o que realmente está dentro de você para você ser, se você é um cara bacana, você é um cara que quer seguir, fazer as coisas correta as coisas boas vão acontecer, a gente tem visto tantas coisas ao contrário acontecendo nesse mundo nosso, falar nisso, eu quero já desde já, está sendo lançada uma campanha aí também, estou junto, estou apoiando, isso é importante, é, C4 Sport TV, C4 TV Web a TV está no ar, estamos no ar na C4 TV Web, sabe por quê? A C4 TV Web é farol alto pedindo passagem, estamos apoiando a campanha contra o racismo isso é importante, bacana, é, Rio ganha o sul, é um dos estados que mais tem aí essa essa crítica, né, a gente está trazendo isso aí também, para acabar com esse negócio, né, cara e nos estádios, muitos jogadores ali estão nos estádios, e porque são da cor, estão muitas das vezes o racismo a gente vê aí, não só na área social também, como dentro dos estádios, a gente vê grandes jogadores aí, como jogadores de base aí, sofrendo racismo gente, isso não é bacana, isso não é legal, somos todos seres humanos, todos nós corremos o sangue vermelho na veia, estamos juntos, gente, não tem descrição e não existe classe social em separar, somos todos seres humanos iguais, isso não pode haver entre nós, cara, o que tem que haver entre nós é harmonia, amor, carinho, dedicação, e cada ser humano cuidando do outro, hoje a gente não pode viver um querendo atropelar o outro, temos que viver como cidadão, fazendo o correto, sabe por quê? quem está dentro do campo é que tem que fazer um espetáculo, o espetáculo tem que acontecer lá dentro do campo com o jogador, sabe por quê? eu tenho um grande exemplo aqui para falar, Neymar foi criticado essa semana aí, foi muito criticado durante o jogo, estou falando isso aqui, e estou trazendo essa polêmica aqui, mas já já eu vou voltar a falar lá, do que a gente estava falando aqui de classe social, vou voltar a falar isso já já, eu estou falando aqui porque o jogador, quando ele está em alta, ele é bastante exaltado, dentro de campo, e quando o jogador está ali passando uma fase ruim, ele é bastante criticado, então estou falando aqui porque quando o Neymar fez o gol foi aplaudido, mas alguns minutos atrás, entrou dentro de campo e foi vaiado, então o ser humano é isso aí, o ser humano a gente vê que se você joga no time e você atua mal, as pessoas, isso é normal, o ser humano quer ver o espetáculo, agora eles vão criticar, o esportista, o atleta, ele tem que estar com o emocional bem colocado e tem que estar com o emocional ali estruturado para ele não cair nessa pilha, né, que eles falam, não cair nisso aí, agora o espetáculo que ele vai dar são vocês, os jogadores que estão dentro de campo, beleza? Estamos aí, estou aqui querendo aplaudir esses meninos da Baixada Fluminense que fazem aí um grande espetáculo, são os garotos que vêm aí jogando muita bola, quero desde já parabenizar os meninos que jogam lá no Projeto Vida junto comigo, quero parabenizar todas as meninas que participaram comigo ali do torneio, ali no Barro Vermelho, não fomos campeão, mas participamos, isso que é importante, é participar, na próxima semana estaremos recebendo aqui, o amigo que realizou o torneio correndo tudo bem, ele vai estar aqui correndo tudo bem, a gente fala próxima semana porque a gente, a gente tem que programar as coisas na nossa vida, mas a gente só pertence a Deus na próxima semana, vai estar aqui o nosso amigo que realizou o torneio lá, o nosso amigo Tazin, isso aí é muito importante e quero, vou deixar aqui para o segundo bloco para a gente falar aqui do que aconteceu ontem lá na Vila Olímpica, na Secretaria de Esporte, o secretário Renatinho tem feito um belo trabalho, muito bacana, vou falar aqui no segundo bloco, quero, vou parabenizar aqui os professores também de todos os projetos, aqui a gente está aqui de frente com a câmera, realidade, verdade, a gente tem que sempre estar sabendo se colocar e falar dessa forma que você que está aí do outro lado da live, você que está aí do outro lado da telinha, seu telefone na mão entenda, vou chamar aqui o nosso, ô diretor, eu vou chamar aqui o nosso comerciais, posso, posso chamar os comerciais? Vou chamar os nossos comerciais aqui e já já voltamos na C4 TV Web, sabe por quê? A C4 TV Web é faraó alto pedindo passagem, você que está aí ligadinho, continua, continua, Robs, segundo bloco, se puder, se for possível diretor, eu queria que botasse ali o meu telefone do WhatsApp ali embaixo, no nosso monitor ali embaixo, cobraram, ô Robs, ô diretor, cobraram de mim semana passada, semana passada que faltou ali, faltou um número, me ligaram lá e não conseguiram entrar em contato comigo, eu vou falar aqui no ar, o número do telefone é 9668896696644, tá botando aí 966444, 4 de novo, 804, 96644804, tamo junto, a C4, tá junto com você, sabe por quê? A C4 faz um programa pra você, cara, bacana demais, teve o programa aqui do nosso amigo Carlinho Silva, teve o programa do nosso amigo aqui, Claudio Barbosa Show, o programa do nosso amigo aqui, MC Coroa, teve o programa da sua esposa também, não foi isso mesmo, ô Claudinho? Então hoje a C4 TV web arrebentou, muito lindo o programa aqui, fluindo as coisas aqui, tá bonito, tá andando, o cenário ali tudo pintado, tudo iluminado, cara, o negócio aqui tá ficando bom, muito bom, tô gostando de ver, sabe por quê? Somos uma família e se a gente se unir o negócio ficar melhor, é, se você unir aí dentro da sua casa com seus filhos, com a sua esposa, vai ficar melhor, bota essa bola pra andar, bota a bola pra correr, sabe por quê? Quando o futebol fica bom, é quando tem gol, é, tem que ter harmonia, show de bola, posso chamar os comerciais aqui, Robson? Vou chamar os comerciais e voltamos já já na C4 TV web. Nova América Turismo, aluguel de ônibus de turismo para todo o Brasil, conforto, tuanete a bordo, motorista, experientes, atendimento glaciar e pontualidade, qualidade e compromisso é a nossa marca, Nova América Turismo, e-mail contato americaturismo arroba gmail.com, telefone 21 2635 6703, whatsapp 21 97913 9035, venha nos visitar e conhecer nossa frota, rua Alberto de Moraes 33, o treino das pedras, Itaboraí, Rio de Janeiro, Nova América Turismo. Churrascaria Balacobaco na Brasa, venha saborear o que há de bom no Balacobaco na Brasa, atendimento classe A, ambiente refrigerado, nossos lações bem treinados, servemos almoço e jantares. Ah, temos rodízios, aberto diariamente, aceitando todos os cartões de crédito. Reservas 21 3728 9900, whatsapp 21 99 533 4422, avenida 22 de maio Itaboraí, em frente o clube Vera Gold, churrascaria Balacobaco na Brasa. Estão sozinhos. SOS Comunidade, aqui você tem vez e voz, se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos, e chame a atenção das autoridades, elogios, agradecimentos e reclamações. SOS Comunidade, mande seu vídeo via zap 21 99 1 3 4 8 8 6 1, diariamente nas redes sociais da programação da C4 TV Web, ponto TV SOS Comunidade. SOS Comunidade, aqui você tem vez e voz, se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos, e chame a atenção das autoridades, elogios, agradecimentos e reclamações. SOS Comunidade, mande seu vídeo via zap 21 99 1 3 4 8 8 6 1, diariamente nas redes sociais da programação da C4 TV Web, ponto TV SOS Comunidade. SOS Comunidade, aqui você tem vez e voz, se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos, e chame a atenção das autoridades, elogios, agradecimentos e reclamações. SOS Comunidade, mande seu vídeo via zap 21 99 1 3 4 8 8 6 1, diariamente nas redes sociais da programação da C4 TV Web, ponto TV SOS Comunidade. SOS Comunidade, aqui você tem vez e voz, se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos, e chame a atenção das autoridades, elogios, agradecimentos e reclamações. SOS Comunidade, mande seu vídeo via zap 21 99 1 3 4 8 8 6 1, diariamente nas redes sociais, da programação da C4 TV Web, ponto TV SOS Comunidade. Esporte é vida, esporte é saúde, estamos apresentando o programa C4 Esporte TV, apresentação Anderson Santana, oferecimento, projeto, uma nova visão, e toda a dança, vá, passe, se batendo, se batendo, com Anderson Santana. Com Anderson Santana. Esporte é vida, esporte é saúde, estamos apresentando o programa C4 Esporte TV, apresentação, Anderson Santana Oferecimento Projeto Uma Nova Visão E toda a dança Pra cima dele Com Anderson Santana Esporte é vida Esporte é saúde Estamos apresentando Programa Dada 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 d Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.